Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas das cenas deletadas de Jurassic Park Não é apenas cenas deletadas, mas também como design descartados de outros dinossauros E também como foi no sede de gravações nos bastidores do filme Então se você é uma dessas pessoas que gosta de cenas deletadas de Jurassic Park e de Jurassic World E de dinossauros ou outros animais pré-históricos, já vai se inscrevendo aí e deixando seu like Então chega de enrolação e vamos analisar essas cenas deletadas Então pra começar as nossas cenas deletadas No início do filme haveria uma cena em que o Dr. Grant e a Dra. Ellen achariam uma garra de um Velociraptor Provavelmente a que o Dr. Grant usaria para assustar o garoto que faltou com respeito na sua demonstração Dizendo que o Raptor parecia um peru de 2 metros de altura Sinceramente eu gostei muito daquela cena dele assustando o garoto É sério, olha a cara do menino Mas enfim, vamos pra próxima cena deletada Pro vídeo não ficar muito longo Agora nesta imagem podemos ver a Dra. Ellen pegando uma planta Que ela utilizaria, estava analisando lá no início do filme Mas enfim, esta cena foi descartada Porém ela aparece no trailer do filme Se vocês quiserem assistir o trailer vai mostrar esta cena lá Mas infelizmente ela foi descartada por algum motivo que eu não sei qual No lugar do nascimento do Velociraptor seria no lugar dele um filhote de Triceratops Haveria uma cena em que Dra. Ellen e Dr. Grant explicariam para Tim algumas coisas sobre o Triceratops E no lugar do Triceratops seria colocado um Stegossauro Sinceramente eu prefiro mesmo o Triceratops no lugar do Stegossauro Ao invés dos dinossauros daquela época serem feitos em CGI Eles iriam ser feitos em stop motion Mas Steven Spielberg viu que os dinossauros poderiam ser feitos em computação gráfica Haveria uma cena em que Lex e Tim brincariam com filhotes de dinossauros Podemos ver nesta imagem que Lex estaria brincando com um filhote de Triceratops Provavelmente o que iria nascer no lugar do Velociraptor E lá está o Tim brincando com vários filhotes de Brachiosauro Sinceramente gostei muito desta imagem Mas foi descartada e deletada do filme Haveria uma cena em que o Tiranossauro perseguiria Dr. Grant e Tim Lex Mas esta cena acabou sendo capa de um livro de Jurassic Park Haveria uma cena em que o Tiranossauro também perseguiria Dr. Grant e Tim Lex Só que em Rio E se notarmos pela coloração do Tiranossauro Rex É bem diferente da que vimos no filme Na cena em que os raptores atacaram Tim Lex Seria em stop motion Mas enfim Steven Spielberg preferiu deixar que os dinossauros fossem feitos em CGI E não é apenas isso, os raptores teriam línguas de cobras Isso ia estragar completamente a anatomia dos dinossauros Já que os dinossauros, incluindo os raptores de Jurassic Park Tem vários erros anatômicos Os raptores, para falar a verdade, na minha opinião É os que mais tem erros anatômicos Provavelmente pelo fato do tamanho E ainda por cima por terem línguas de cobras Mas já Steven Spielberg não quis que isto acontecesse Por causa que ia estragar muito o realismo dos dinossauros Já nesta imagem vocês podem ver que há três raptores, não dois E se analisarmos bem Eles estão cercando os visitantes no centro de visitantes do parque E outra coisa Eles tem uma coloração bem chamativa Igual a dos ratores tigrados de The Lost World Traduzendo para o português O mundo perdido E se analisarmos bem esta imagem também Veremos que o fóssil do centro de visitantes É um estegossauro Não um tiranossauro E um sauropode Haveria uma cena em que Dr. Grant atiraria Em um fóssil do tiranossauro Rex Fazendo com que ele abocanhasse o Velociraptor E acabasse o matando Haveria uma cena em que John Hammond Acabasse roubando a cena E atirasse num raptor Fazendo com que ele morresse Sinceramente, se isto acontecesse A cena ia ser muito forçada na minha opinião Haveria uma cena em que Rex tentaria abocanhar o helicóptero E derrubasse os visitantes Mas infelizmente foi cortada É, eu queria ver essa cena Mas, é, fazer o que? Foi deletada? Ei, gostou desse vídeo? Então por que não dá uma xidinha para o canal Se inscrevendo e deixando seu like Se você não é inscrito Bom, vou ficando por aqui Um forte abraço para você E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo